Gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Zofia Alícia, o Jogar P.K.X.D. E hoje, gente, estamos aqui. Lembra do primeiro vídeo, gente? Então, ai, calma aí. Vou tentar ganhar mais moedas, comprar mais fofos aqui. Eu achei muito fofo. Fala sério. E esse bichinho de flor aqui, gente? Eu amei. O pacote de praia vai vir na realização de férias, né? Eu acredito. Mas se eu não tiver, não tem problema não. Gente, olha os cachorrinhos tudo aqui. Ai, que fofo. Tá correndo atrás dos outros. Ai, gente, aproveitar. Tá na atualização dos pets, eu quero comprar um pet não. Tá, mas cadê os pets? Ó, eu vi dois ali, mas deve ter mais. Não sei, mas, gente, eu tenho pets aqui, eu vou ver. Vamos ver. Aqui, ó, pets. Ai, pet fofo. Eu quero comprar. Pet 10 fashionista. Quer ver. Pet 10, eu não vou comprar. Ai, meu Deus. Eu vou comprar. Comprei. Eu nunca tive um. Deixa eu só colocar aqui na incubadora agora. Enquanto isso, eu vou cuidar do meu petinho. Ai, gente. Eu nunca tive um pet tão fashion assim. Só resgatar tudo minhas recompensas. Quando eu entro no jogo, já ganho várias figurinhas. Não sei. Não sei o que tá acontecendo comigo, ó. Tem várias figurinhas. Sempre quando eu entro no jogo, sempre dos dias aqui. Mas não sei. Os eventos. Tá bom. Aqui, ó. A máquina aqui de transformar em montaria. Ai, gente. Eu gostei desses pets aqui. Aí eu acabei. Gente, e hoje a gente vai tentar conseguir muitas moedas. Porque, olha só. Vou mostrar o preço aqui, ó. Dessa roupa de flor, porque eu amei ela. Eu quero ficar com ela. Ela custa 25 mil. E eu tenho só 16 mil. E hoje vamos trabalhar no nosso diário aqui. Tem que adicionar um amigo. A gente vai concluir missões do relógio no negócio diário. Eu vou adicionar um amigo agora. Pode ser qualquer pessoa. Tipo, essa menininha aqui. Pronto? Meu Deus do céu. Pronto. Calma aí. Agora sim. A gente vai conseguir muita moeda pra gente, né? E comprar. Faço 60 pontos no Falcon XD. Ah, fica lá aqui no robozão. Achei que era lá no mini robozinho da casa. Vai ter muitas missões no robozão também, né? No robozão. Vai ter muitas missões que eu sei. Então eu não vou sair do robozão até concluir todas elas. Aqui, ó. Já achei. 60 pontos. Ainda bem que tem mais 4 chances. Já tem que gastar uma. Vai lá. Ó, vai aparecer os pontos aqui. Vai passar aqui. Esse aqui é de 3. Ele é bem facinho. Ai, gente. Tô conseguindo. Ah. Foi na metade. Gente, eu consegui a metade. Porque 4 mais 4 dá... Falta 20 pontos pra eu conseguir, gente. Vamos lá. Falta 20 pontos. Só tenho duas tentativas. Ah, de novo, meu! Tá. Eu já sei que falta mais. Mas eu acho que é só pelo menos 3 pontos. Não, 10 pontos. Aí eu consegui. Mas eu não vou parar até perder. Vai pra cá. Gente, eu não vou parar, tá? Calma. Vai lá. Ai, consegui. Consegui, gente. Agora vamos completar a nossa missão. O que foi? Vamos ver. O que? 60... Ai, gente. O que que eu... Pera aí. O que é isso? Não entendi nada. Esse aqui é o foco XD. Ai, mas... Ai, gente. Essa é a minha última... Sério. Muito medo. Tem que bater 60 pontos. Qualquer coisa ou tudo. Ah, meu! Não adiantou nada. Meu Deus. Tá, eu vou por esse desafio. Cansei. Siga dois amigos. Daí um. Tá, eu vou completar aqui. Freezing Fun. Freezing Fun. Eu sabia que tinha algum... Alguma missão. Tá, quantos pontos tem que... Tem que ganhar? 1.500 pontos. Então vamos entrar aqui, né? Vamos aguardar aqui rapidinho. Eu sou o da equipe do sol. Eu sou o da equipe do sol. É, mas eu sou muito pro no freezing. Ai, eu sou da equipe do sol. Tá, eu não... Eu já sei que eu sou da equipe do sol. Não, já estamos perdendo. Ah, estamos na frente. Ah, ele já apertou o automático. Só foi virando a tela. Ó, estamos ganhando. Ó, estamos ganhando. Já ganhei... Já peguei o bônus aqui, ó. Vou completar muito fácil. Vou ter que aproveitar pra pegar o bônus lá pra derrotar o... Negócio lá. O nome dele é Friagem, não sei o que. Gente, não completa! Infinito! Ah, o meu bônus já acabou. Eu não sei... Esse negócio... Tá meio bugado, mas tudo bem. A gente tá com 300 pontos. Boa, time! Gente, vai ter que apertar um monte de vezes. Que raiva! Ai, gente, não... Mas não marca o ponto! Não marca! Ah, chegou a hora do bônus. Vamos lá! Já tem muita gente aqui! Principalmente eu. Vamos lá! Agora vamos conseguir bastante fogo! Ai, ó... Só eu que tô... Olha aqui, ó... Só eu que tô... Eu acho que eles tão acertando em outra parte do... O bolo, o bolo aqui, quente. Tá pegando o fogo. Acho que ele... A gente vai ganhar, a gente vai vencer! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Mas é acabando! A gente não esfriou! A gente não vai conseguir, não! A gente não vai conseguir, não! A gente não vai tentar esfriar ele. Todas as partes... Vai, vai, vai! Rápido, rápido! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Esfriar só faltava um segundo Eu fiquei primeiro Consegui a pontuação exata Ainda ganhei moeda Gente, no último segundo conseguimos esfriar Um robô Conseguimos Conseguimos, gente Uhul E eu sei que eu concluir mais uma missão Já estamos ganhando bastante correda Olha só Até estou ganhando do semanal Que é das semanas Termina o treino Tá, eu acho que vai demorar muito, né Não sei Vai demorar lá no par Muito bom É, já, isso Faça esses Esse daqui, ó Eu não sei Tá, dois amigos na Uni Esse aqui, ó Tem que seguir dois Eu vou seguir qualquer um Não, eu não quero nem saber Eu não vou seguir o que eu devo, não Eu vou seguir Tá, eu já estou seguindo um Agora eu vou seguir mais um Esse aqui eu já estou seguindo Esse aqui de baixo Prontinho Mais uma missão concluída Tá, agora a próxima Essa que eu vou pular Termina a As missões lá das frutas ou da pizza Eu vou da pizza Porque eu acho muito mais fácil Ah, gente O nível do meu cachorro Ele está no tamanho máximo Amor E bem na hora Fica a noite Olha as nuvenzinhas Que fofa Ah, eu amei Essas nuvenzinhas De pata de pet Ó Tá aqui a pizza Vai, chega logo Deveria ter usado Meu veículo Vamos lá Agora vamos sair aqui Tem que concluir duas vezes Só seguir, certo? Facinho Às vezes eu posso ir até de veículo, né? Calma aí Ali, ó Gente, eu estou concluindo muito rápido É lá, ó Estão olhando? Tá aqui, ó A tela do robôzão Gente Eu sou muito rápida Só desbloquei essa figurinha rapidinho Ah, não resgatei uma É do evento? É Tá bom Agora vamos Vamos entregar a pizza de novo De novo De novo Vamos entregar a pizza de novo Eu vou ir com meu veículo Pra ir mais rápido Será que dá pra entregar? Já desbloqueei mais um Mais um Hã? Era do diário Boa! Tá Será que dá pra entrar? Não? Não dá Calma aí Gente, eu vou ir ver Ah, não posso Ah, agora não dá mais pra acessar a mochila Tá bom Tá bom Vamos esquecer esse assunto logo E vamos Vamos entregar Gente, tem uma caixa secreta ali, ó Depois eu vou resgatar ela Vou fazer um vídeo resgatando E pra ver onde que tá, né? Olha Estão vendo a caixa secreta Atrás do coelhinho Bem Bem escondidinho, né? Não tenho certeza Que é bem escondidinho Ouvi bem Aquele garotinho de novo, né? Não sei Ah, não É aquela menina ali, ó Só menos Dele entregas Aqui, ó E Bum Consegui Gente, consegui completar mais um Ah, meu topo Eu tô desbloqueando muita coisa Gente, dá pra ficar muito bonito Oh, eu tô com medo muito Coisa, né? Ah, meu topo Eu quero participar Vamos lá Porque naquela vez eu não gostei Porque eu não consegui Vou jogar com aquela menina Gente, quando eu completar o hotel Eu tô rolando com vocês Gente, consegui Completar o hotel Eu caí várias vezes Mas tudo bem Gente, eu tenho 22 mil moedas Ah, ela ganhou também Parabéns Gente, quer saber Eu gostei tanto dela Que eu vou deixar Eu gostei dela Na vida Não resisto Amizades Ai, gente Eu vou Agora eu vou completar As outras missões Porque o vídeo vai ficar Muito longo Pode aí Tá Ah São Gente, só falta 4 missões Olha que rápido Que eu tô completando Gente, vai demorar um pouquinho Mas esse vídeo vai ficar Um pouco longo mesmo E essas missões Na maioria Fica lá na praia Ah, ó Aqui, ó Ou será que eu tenho Na minha mochila? Vamos ver se tem Na minha mochila? Não tenho Tem que comprar aqui, ó Simples da praia Ó, um chá Chá boa De pimenta Ó, eu não posso Guardar a mochila É, eu sei Tá Já completei mais uma missão 60 pontos Não, essa eu não vou Não precisa não É só entrar no lago Ah, tem umas minas Essas propétios Olha que da hora O patinho Completei E agora Vou ver Uma pizza na pizaria Seria um Trava a língua pra mim Tá bom Mas vamos chegar Nessa pizzaria Logo Fica bem ali, ó Ah Porque eu tirei o veículo Era pra apertar Nesse aqui, ó De velocidade Prontinho Vamos lá Agora é só comer Uma pizza Pronto Agora Falta uma missão Por que veio Ai, gente Eu não sei porque o PKXD Me mandou isso Mas eu vou ignorar Agora Um anúncio do PKXD Dentro do PKXD Ai, gente Completamos Completamos Será que eu vou desbloquear outra figurinha? Não sei Mas, gente Eu consegui uma moeda E no próximo vídeo E no próximo vídeo, gente Vocês vão ver Minha foto Agora Porque eu fiz Mas foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado E tchau, galerinha Até o próximo vídeo Tchau Tchau